Olá, amigos! Hoje vamos de raciocínio lógico. Aqui, ali, você encontra em prova alguma questão falando em proposição contrapositiva. Contrapositiva. O que é isso, professor? Vamos juntos, vamos lá? A contrapositiva nada mais é do que uma regrinha que você, que já estudou raciocínio lógico comigo, já aprendeu faz tempo. Uma regrinha de equivalência lógica que transforma a estrutura condicional, estrutura do si, então, em outra estrutura condicional. Como foi que nós aprendemos? É a regra do inverte e troca. Invertem-se as posições e trocam-se os sinais. O P está no começo, vai para o final, só que com o sinal trocado, não P. O P está no final, vem para o começo, só que com o sinal trocado, não Q. Opa! A regrinha do inverte e troca tem um nome mais bonito. O nome de batismo dele é contrapositiva. Então, aplicar a regra da contrapositiva é aplicar a regra do inverte e troca. Invertem-se as posições, trocam-se os sinais e você transforma a estrutura do si, então, em outra condicional equivalente. Guarde essa nomenclatura, regra da contrapositiva, regra do inverte e troca. Um forte abraço a todos e a gente se vê!